Isso aconteceu na BR-101, viu? E causou muitos transtornos para quem passava pela rodovia durante a noite de ontem. O Ricardo Alves, nosso Sinegra, esteve no local, acompanhou de perto toda a movimentação da Polícia Rodoviária Federal, registrou as imagens aí de todos os veículos envolvidos no engavetamento. Vamos ver. A chuva pode ter contribuído para que dois graves acidentes ocorressem ontem à noite na BR-101 em Joinville. O primeiro foi por volta das 7 horas, no sentido sul. Um carro teria diminuído a velocidade e isso provocou um engavetamento de seis automóveis mais um ônibus. No coletivo, estavam 27 passageiros e dois motoristas. Os dois ocupantes do veículo prata foram os únicos feridos que precisaram ser encaminhados ao hospital. Até o socorro das vítimas e a retirada dos veículos, uma fila de 5 quilômetros se formou na rodovia. O segundo foi cerca de uma hora depois. Um carro que seguia no sentido norte foi atingido e arrastado cerca de 300 metros por um caminhão. O caminhoneiro fugiu sem prestar socorro. O automóvel rodou na pista e parou na contramão. O trânsito ficou em meia pista até o fim do atendimento às vítimas que não quiseram ser encaminhadas ao hospital. Tchau!